Eu estava aqui agora fazendo uma limpeza, uma manutenção no meu quintal, como vocês podem ver E eu estava pensando, cara amanhã é dia das mães, dia das mães E eu não poderia, independente de como eu estou vestido, se o meu cabelo está todo bagunçado Eu não poderia deixar de falar de todo o meu carinho, todo o meu amor Por você que é mãe e que está assistindo meus vídeos Poxa, muito obrigado que você tenha um lindo e um especial dia das mães Que seu dia seja maravilhoso ao lado do seu filho, da pessoa que você ama Eu desejo todo o meu carinho, todo o meu amor, todo o meu apreço por você Que você tenha um excelente dia das mães, em nome de Jesus Cristo, amém? Mas, eu também não tinha como deixar de pensar, principalmente nessa época de pandemia Em todos os filhos que perderam as suas mães Não apenas para o Covid, mas para tantas outras coisas Para o câncer, para qualquer outro tipo de doença, ou até mesmo para um acidente, algum tipo de fatalidade Mas, filhos que perderam as suas mães E que, hoje, nesse sábado, véspera do dia das mães Já não é um dia onde essa pessoa esteja feliz Perdão Talvez hoje seja um dia Em que você esteja, inclusive, muito triste E talvez o dia das mães Não seja um bom dia para você Mas eu quero dizer para você o seguinte Deus não perdeu o controle da situação Por mais que nós estejamos vivendo num tempo tão difícil Tempo de pandemia Tempo de tantas maldades Olha como foi aquele rapaz que entrou dentro de uma creche e matou crianças Gente, poxa, pelo amor de Deus Matou as professoras Olha tanta maldade no mundo Tanta, sabe? E nesse tempo Eu quero que você saiba que Por pior que esteja a situação Deus não perdeu o controle Deus não perdeu o controle Mas aí você pode estar pensando Mas por que a minha mãe morreu? Por que Deus não curou a minha mãe? Cara Você já pensou que Essa talvez tenha sido a forma Que Deus encontrou de trazer a sua mãe para perto dele? Porque todos nós somos filhos dele E você pode ter certeza Que Deus Ele anseia por nós A Bíblia fala isso Que Deus anseia por nós Que o Espírito Santo, inclusive, ele tem ciúmes de nós E Deus, ele anseia pelo dia em que nos encontrará Então, talvez O Covid Talvez o câncer Ou talvez qualquer outra situação Talvez esse acidente Tenha sido a forma Como Deus encontrou De trazer a sua mãe para perto dele E... Deixa eu dizer uma coisa para você A vida, ela não acaba quando a gente morre Cara Não interessa se você acredita em Deus ou não Eu posso assegurar para você Que a vida não acaba quando a gente morre Todos nós estaremos diante dele um dia Diante do Pai E... Aqueles que forem morar junto com ele Terão o direito de reencontrar com as pessoas amadas Que também estarão morando com ele Eu perdi o meu Pai Eu tenho Uma ideia de como seja a sua dor Eu perdi o meu Pai Há pouco mais de dois anos E... Algumas vezes Eu derramo algumas lágrimas de saudade Mas não lágrimas de tristeza Porque eu tenho certeza Que eu vou reencontrar Com o meu Pai um dia Eu tenho certeza De que eu estarei junto com Jesus E também com o meu Pai um dia Então eu quero que você tenha também essa certeza Eu desejo do fundo do meu coração Que você tenha essa certeza Que você vai reencontrar com os seus entes queridos E eu sei Tem pessoas Algumas pessoas Você pode estar assistindo esse vídeo E falar Cara, mas a Bíblia fala que nós não vamos reconhecer as pessoas Vai sim Você vai sim reconhecer as pessoas no céu Sabe por quê? Porque se você não fosse reconhecer Deus não mandava a gente honrar o Pai e a Mãe Porque Deus fala na palavra dele Que nós seremos julgados pelas nossas obras E uma dessas obras que nós seremos julgados É honrar o Pai e a Mãe Então não faria sentido honrar o Pai e a Mãe Se nós não reconhecêssemos eles no céu Está fazendo sentido para você? Está entendendo? Então Se você perdeu a sua mãe Tenha certeza De que Deus está no controle ainda Possa ser que a sua mãe Esteja dormindo nesse momento como a Bíblia fala Esperando o momento de se reencontrar com o Senhor E naquele dia Muito provavelmente vai ser o de onde você também estará se reencontrando com o Senhor Imagina o tamanho da alegria que a sua mãe e você vai ter Quando vocês estiverem juntos novamente na presença de Deus Cara, olha que coisa mais linda Eu tenho a plena certeza De que esse dia vai chegar E eu vou reencontrar com as pessoas que eu amo E que já não estão mais aqui O meu avô, o meu pai A minha avó materna Nós éramos tão amigos, cara E eu tive tão pouco tempo com ela Ela morreu ainda, era adolescente E eu sinto tanta falta da minha avó Tanta falta da minha avó Mas eu não derramo uma lágrima de tristeza Porque a minha avó era a pessoa mais cristã que eu conheci nessa vida Que me ensinou tantos valores, tantas coisas E eu tenho a certeza que eu vou reencontrar com ela um dia E eu vou poder dar um abraço caloroso nela E talvez nesse dia Quando eu dormir aqui e acordar lá Talvez eu encontre a minha avó de braços abertos pra mim Dizendo, filho, que bom que você chegou Eu estava com saudade Assim também eu tenho certeza que vai ser com Jesus Com certeza Jesus vai estar lá no céu de braços abertos Mas dessa vez não pregado numa cruz Mas de braços abertos esperando a gente chegar E quando nós chegarmos ele vai dar um abraço na gente Ele vai falar, filho, que bom que você chegou Eu estava com saudade Então que você tenha certeza Que Deus está no controle da situação E eu desejo que você não fique triste Sim, pode derramar lágrimas Mas lágrimas de saudade, não lágrimas de tristeza Que você não fique triste E fique, tenha certeza, fique sabendo Tenha a plena e absoluta certeza De que você vai reencontrar com a sua mãe um dia Eu gostaria de orar por você Senhor, em nome de Jesus Eu gostaria de abençoar a vida dessa pessoa E pedir que o Senhor conforte, Senhor, o coração dela Talvez esse dia, Senhor Talvez esse sábado Antes, um dia, uma véspera do dia das mães E talvez até mesmo o dia das mães Talvez essa pessoa esteja assistindo esse vídeo no dia das mães Talvez esse dia seja um dia tão dolorido pra ela, Senhor Então que o Senhor venha, Senhor, confortá-la Que o Senhor venha, Senhor Com o teu poder e com a tua grande glória Trazer o consolo Trazer o carinho, o amor e o colo Que essa pessoa precisa, Senhor Que em nome de Jesus, meu Deus Que essa pessoa tenha certeza De que o Senhor está aí Pode ser, Senhor Que ela não tenha mais a presença física da mãe Mas ela tenha a presença espiritual do Senhor aí com ela Que ela possa te sentir, Senhor Como eu te sinto nas minhas orações Que ela possa te sentir e te enxergar Como eu te enxergo Em cada detalhe da natureza, Senhor Que em nome de Jesus, Pai Que essa pessoa possa ter a plena certeza De que o Senhor está com ela em todos os momentos da vida dela Inclusive nesse momento triste Em nome de Jesus Eu te abençoo, meu amigo Eu te abençoo, minha amiga Tenha certeza De que o Senhor está aí do teu lado Amém? Enfim Se você tem a sua mãe Abrace ela Se ela está longe Liga pra ela Faz uma chamada de vídeo Mas não deixa esse dia passar em vão Pode parecer clichê Mas o melhor presente que a sua mãe poderia receber É o teu carinho É o teu amor É o teu abraço É o teu aconchego Então Se você tem a sua mãe Esteja do lado dela Agora se você Assim como eu não tenho mais o meu pai Se você não tem a sua mãe Então que você lembre dos melhores momentos que você passou com ela Que amanhã Não seja um dia de tristeza Mas seja um dia de alegria De você lembrar de tudo que você viveu de bom De tudo que ela te ensinou De todos os valores que ela te ensinou De todas as coisas boas que ela passou pra você Tendo a certeza De que você vai reencontrar com ela um dia Eu gostaria de te desejar Um feliz dia das mães Pra você também que é filho Que tem a mãe Ou que Não tem mais a mãe Mas que você tenha um ótimo domingo E um feliz dia das mães Desejo Todo o meu amor Todo o meu carinho Eu deixo pra você Que você tenha certeza Que o Senhor está aí do seu lado Um grande abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo De ouro Tchau Tchau Tchau